Deu um boom da disciplina positiva e percebi que as pessoas foram vindo daquele autoritarismo, daquela coisa dura, daquela coisa desrespeitosa, onde só o adulto tem razão, onde só o adulto sabe das coisas, onde só o adulto manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo e quem não obedece e entra no castigo, na punição, ou na ameaça. E aí as pessoas ficaram muito maravilhadas com a disciplina positiva, eu junto, desse grupo todo, e falamos que bom, ainda bem que tem alguém olhando diferente pra isso, agora a gente vai fazer uma educação respeitosa e tal. E junto com esse grupo eu vi que a gente chegou num ponto ótimo e muita gente continuou, continuou caindo num extremo. Porque se o autoritarismo é um extremo, o outro extremo é a permissividade. E isso é desesperador, porque é tão ruim quanto, sabe? A permissividade, se no autoritarismo só o adulto tem razão, na permissividade só a criança tem razão. Se no autoritarismo o adulto defende o mundo e as coisas da criança que vai estragar, sujar, jogar, melecar, derrubar, na permissividade o adulto defende a criança do mundo, porque ninguém entende, porque o mundo é cruel, o mundo é malvado, a minha criança que precisa fazer e viver. Então eu brigo com o professor, eu brigo com o vizinho, eu brigo com a avó, eu brigo com o próprio parceiro às vezes. Então eu viro uma defensora da criança contra o mundo malvado. Quando na verdade a gente precisa de equilíbrio. Então por isso que esse método específico e especial que você está dizendo, que eu busquei, é a disciplina do equilíbrio. É como é que a gente fica com a parte boa do do autoritarismo, que seriam as regras, a noção do outro, a noção do que fazer em cada espaço, do que é adequado e a afetividade lá da permissividade, de ter vínculo, de estar conectado, de respeitar a criança, de considerar as necessidades dela e a gente ficar aqui num caminho do meio. Para uma mente dualista como a da nossa cultura, um grande desafio. Porque a gente sempre, na busca do equilíbrio, precisa pensar o tempo inteiro. Não dá para ir no piloto automático. É isso, exatamente. Porque se a gente entrar no piloto automático, a gente reproduz os modelos que nós tivemos e os modelos são do autoritarismo, da ameaça, de um adestramento, de uma coisa que a gente sabe que a gente gostaria de fazer diferente. Ou fugindo loucamente deles. Também é automático. Fugindo loucamente desse. Isso, exatamente. E aí sempre aquele modelo recebido é que está no controle. Exato. Seja replicando, seja fugindo. O equilíbrio pede consciência. É. O que do que eu recebi eu quero passar? E não eu passo porque eu não consigo fazer diferente. Não eu passo porque eu estou me tornando a mãe que eu nunca quis ser, que eu sempre temi. Não. Eu passo porque eu decidi passar. E o que eu quero fazer diferente? Não porque eu estou fugindo com traumas. Eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Eu entendo, eu honro o que eu recebi. Eu agradeço. Eu compreendo que era o que eles podiam me dar naquele momento. Mas eu quero fazer diferente. Porque agora eu tenho mais informações. Tenho outros recursos. E eu quero fazer diferente. Percebe que nesse lugar a gente é livre. A gente quer alguma coisa. De verdade, a gente está escolhendo. Não fugindo ou replicando sem escolha. Por que eu quis muito conversar com você? Porque uma criança autista, antes de mais nada e qualquer coisa, ela é uma criança também com um desenvolvimento infantil. Isso. Então se nós falamos de desenvolvimento infantil, serve também para os autistas. Perfeito. Porque são crianças que estão se desenvolvendo nas fases esperadas para o desenvolvimento infantil. E que têm algumas características do espectro autista. Que são muito diferentes entre eles, né? Então acho que a gente pode falar de uma maneira geral. E eu vou traduzindo aqui o que for específico do autismo. Perfeito. Perfeito. Eu parto muito também desse pressuposto de que antes de qualquer diagnóstico, as crianças são crianças em desenvolvimento, né? E muito do que vale para um, vale para todos com as devidas adaptações. Uma coisa que eu acho que a gente pode trazer para começo da conversa são os perfis. As crianças, né? Típicas ou atípicas, elas são de um determinado perfil. Todos nós somos. Algumas pessoas aceitam o não com mais facilidade. Outras pessoas resistem ao não muito severamente. Parece que é o fim do mundo. Parece que é tudo ou nada. Parece que está em jogo a vida dela se ela não fizer aquilo que ela quer do jeito que ela quer. E isso, de uma maneira geral, não é nem bom nem ruim. Tem coisas boas de você ser fácil de lidar e aceitar o não, né? Talvez você seja mais fácil de conviver. Talvez você seja uma pessoa que viva mais feliz mesmo. Porque está tudo bem se for ou se não for. Então você fica melhor, você fica bem. Por outro lado, tem coisas boas e ruins de ser também aquela pessoa que quer porque quer porque quer com a vontade muito forte, né? Provavelmente vão ser pessoas que vão mais a fim com atrás dos seus objetivos, que não vão se contentar com pouco. Então tem coisas boas e coisas desafiadoras nos dois perfis. Esse é o primeiro ponto. Então desmistificar de que a criança fácil de lidar é melhor do que a criança mais desafiadora. Não é. Ela tem essa facilidade e tem outros desafios. E a outra tem esse desafio e tem outras facilidades, né? Exato. Tudo está aí por alguma razão. Outra coisa importante que eu sempre parto desse princípio dentro da disciplina do equilíbrio é algo que a gente bate é que nada é acaso. Essa criança precisava estar na sua vida do jeito que ela é. E ela é um convite para a tua evolução. De alguma forma, você precisa aprender com ela. Então se a gente precisa aprender a ler, aprender a ler os sinais, os convites da vida, exatamente alguém que é muito rígido, vem uma criança que não aceita a rigidez. Olha que coisa impressionante. Geralmente vem para aquela pessoa que é muito rígida. Por quê? Porque a natureza, o universo, Deus, o poder supremo, sagrado, chama do nome que a sua crença permitir, desejava que você evoluísse. Então te mandou alguém que vai fazer você desenvolver algo que você não tem de fábrica. Que não é o seu mais fácil. Né? E olha que sorte. Que sorte, gente, ter essa oportunidade. Porque senão ia ser tão sem graça, né? Imagina se viesse uma criança que encaixasse perfeita. É difícil. Mas é uma sorte a gente poder ampliar nosso conhecimento, nosso repertório, nossa experiência nessa vida, nesse rolê que a gente está fazendo aqui, né? Isso é evolução. Se a gente tem esses desafios, nós estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos saindo da vida melhor do que entramos nela. Sabe? E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ser melhor no final. Então tudo que vem é para nos ajudar a sermos melhores no final. Bem, dito isso, vamos dizer como que a gente fala sobre o não, né? Eu acho que as pessoas mais resistentes ao não, elas precisam de algumas maneiras para conseguir receber esse não. Especialmente as crianças. Vamos pensar que crianças são cérebros imaturos, em desenvolvimento, em amadurecimento, né? E aí, a gente é que precisa saber como lidar, se ela tem um temperamento forte, se ela é igualzinha a gente. Teve alguém que escreveu aí, se é igualzinha a mim. Aí, minha filha, o convite é dobrado. Não é convite, não. Se ela é igual a gente, é intimação. Aí Deus está falando, filha, você vai evoluir. Que eu vou mandar um espelho aí para você. É? E aí a gente faz duas coisas. Eu vou citar duas ferramentas, tá? A gente mapeia ferramentas na disciplina do equilíbrio. Uma delas é o acompanhar para depois conduzir. Então, se uma criança, você falou não, ela fala sim. Ou seja, seja como ela falar, tá? Não é só verbal. Ela mostra que é sim. Você não vai puxar o cabo de guerra. Você não vai puxar o não para o outro lado de volta. E ela sim, e você não. E ela sim. E vira que é desgraça. Porque é desgraça. O negócio fica um negócio, né? Então, se você fala não. A criança fala sim. Você fala sim. Ah, você quer muito isso mesmo? Você deve gostar muito disso. Eu também gosto. Geralmente a gente pode dizer. De vez em quando eu também quero isso. Eu também gosto disso. Então, a gente acompanha primeiro. Naquele momento. Isso dura segundos. Não chega a minutos. É. Você quer muito isso, né? Isso é muito legal mesmo. Você gosta muito disso? A criança e qualquer indivíduo fala. Ela já me entendeu. Opa. Tamo junto. Ela não está contra mim. Ela está comigo. Né? Então, essa é a primeira ferramenta. Aí a gente junta. Se a gente não puder ceder. Vamos supor que você fale. Não dá para continuar nessa brincadeira. Essa brincadeira é porque a gente precisa sair. Né? Então, você não pode ceder porque tem horário. Então, você fala. Vamos lá para sair. A criança. Não. Quero continuar a brincadeira. Então, você fala. Estou vendo que você gosta muito dessa brincadeira. É muito legal mesmo, né? Eu também adoro. É muito gostoso isso. Brincar é muito legal. Está muito divertido, não é? Agora, que horas são? Percebe que não é um mas. Mas agora está na hora. Mas agora está na hora. Não. Aí você vai para a segunda ferramenta. Você percebe? Você continua querendo. Não é assim. Você fez exatamente as caras que a gente faz de vez em quando. aqui no piloto automático. Somos muito parecidos dentro de casa. Todo mundo é muito parecido. Então, quando a gente está assim. Ai, é muito legal mesmo, né? Mas... Aí você vai para uma vibração. Derruba a energia. A criança vai... Não. Você está aqui. É muito legal mesmo, né? Eu também adoro. E que horas são? Você continua aqui. Que horas são? Quando você faz pergunta. Lembra sempre disso. A pessoa que pergunta, dirige o cérebro da outra. Que horas são? Que dia é hoje? Aonde a gente vai? Quanto tempo leva até chegar lá? Vamos fazer assim? Aí vem para a terceira ferramenta. Tudo casadinha. Vamos botar aqui no despertador. Que hora que a gente voltar, nós vamos brincar com isso aqui de novo. Para a gente não esquecer. Olha que legal. Você contempla o desejo da criança, a necessidade dela, o gosto dela. Você respeita a criança. E você conduz através de perguntas que você não está pensando pela criança. Você está fazendo a criança pensar. Olha que coisa linda. Porque quando você está falando assim. Não, já está na hora. Se não for agora, não dá tempo. Nós vamos chegar atrasados. Você está pensando pela criança. Aí puxou a corda. A criança vai puxar para o outro lado. Não, você pergunta que ela vai pensando. Que horas são? Onde a gente vai? Que dia é hoje? Quanto tempo leva para chegar lá? Ela vai aprendendo. Ela vai adquirindo noção. E aí a gente vai. Pode ser que ela ainda resista um pouquinho. Claro, não estou dizendo que é magia. Vai fazer isso. E ela, claro, mamãe, vamos. Não é isso. Mas é diferente. É diferente. Mudou tudo. Mudou tudo. Isso que você falou é super importante. da não magia. Não tem uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo. Para fazer as crianças funcionarem. De uma maneira rápida, adequada. Da forma que a gente quer. Existem técnicas para a gente tentar. Trabalhar esse cérebro. De uma maneira mais equilibrada. Exatamente. E aí o que faz a magia. É uma coisa só. É a consistência. É a gente. Repetir. Repetir. E repetir. Para a criança entender. Interpretar. Internalizar. O que faz a magia é a gente. Em acordo com todos os cuidadores. Manter a consistência. E ter calma e paciência. Porque o que acontece. Então traduzindo agora um pouco para os autistas. Isá. O que acontece é o seguinte. Os autistas têm uma dificuldade muito primordial. Que chama dificuldade na flexibilidade mental. Que é. Aceitar variações. Então eles têm um script na cabecinha deles. E aí quando a gente quebra esse script. Dá uma série de reações. E aí. Olha só gente. Vamos pensar juntos. Se o nosso modelo. Que é tão importante para os autistas. For um modelo também rígido. Também. Não. Eu disse que não. Agora. Nós estamos. Perpetuando. Reforçando. Reforçando. Reforçando essa dificuldade de flexibilidade mental. Concordam? Então. Usando um pouco essas táticas da Isá. Com os nossos pequenos. Como é que a gente pode fazer então? Vamos retomar. Primeiro. A história de. Temos que pôr limite. Não tem jeito. A vida é feita de uma série de limites. E quanto mais a gente ceder. 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 Essa criança vai ficar mais. Insegura. Conversando com a professora do meu filho. Outro dia. Ficou muito claro para a gente. A gente queria tanto fazer o que ele. O que ele queria para fazer ele feliz. Que a gente dava escolhas para ele. Filho. O que você quer jantar? Filho. O que você quer fazer? E ela falou um dia para a gente. Ele tem dois anos. Agora ele tem quase quatro. Mas na época ele tinha dois. E ela falou. Ele não tem maturidade. Cognição. Para entender essas escolhas todas. Ele fica angustiado. E inseguro. E ela deu um exemplo que eu achei muito bom. Que é. Quando você. Maíra. Pensa você acordando num quarto escuro. Que você não sabe onde você está. E não tem nenhuma luz. Não tem nada. O que é a primeira coisa que você faz? Então pensem aí vocês. O que é a primeira coisa que vocês fazem? Se vocês acordam num quarto que vocês não têm noção de onde vocês estão. O que você faria isso? Eu ia tatear para procurar um interruptor. Perfeito. A gente procura uma parede, um interruptor. A gente vai tatear para procurar um limite. Porque o limite traz segurança para a gente. Mas o limite não precisa ser um limite cheio de espeto. Pode ser um limite tranquilo. Pode ser um limite respeitável. Então o limite é. Primeiro que nós temos que dar o limite. A criança enfrentou. Ao invés da gente voltar com rigidez para ela. A gente usa a técnica da Isa. Que é. Fazer uma pergunta. Deve ser muito difícil para você parar de brincar. Eu entendi. Você gosta muito de brincar, né? Você ainda aproveita para descrever e trazer mais vocabulário para aquela situação. No caso dos autistas. Principalmente dos que são pouco verbais. A gente usa poucas palavras. Então como que a gente pode fazer com uma criança autista? Ela está no parque e você tem que ir embora. Então a gente pode dizer para ela. Agora está acabando. Está acabando. Acabou. Não! Ou. Nas não verbais. Um comportamento disruptivo. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer. Parque. É tão legal. Adoro parque. Poucas palavras. Adoro parque. Parque é legal. A criança vê que você entendeu o que ela está tentando dizer. A criança vê que você compreendeu a angústia dela. Validou até. Validou. É legítimo. É legítimo. E a gente até estimula a linguagem. Porque a gente narra e descreve o que ela está pensando. Então a gente incentiva aí a comunicação. E daí a gente... Daí o terceiro passo, então, como seria, Isa? Primeiro acompanha, né? Aí vai conduzindo e fazendo perguntas para construir o não. Perfeito. Né? Entendi. Que horas são? Que dia é hoje? Onde temos que ir? Isso. No caso de uma criança autista, para diminuir o número de verbalizações de palavrinhas, a gente pode falar assim. E a escola? Hora da escola. Algo assim, com poucas palavras. Papai vai chegar. Talvez também seja legal, entrando agora um pouquinho aí, vou sugerir, você faz o filtro, tá? Talvez seja legal também pensar nesse próximo compromisso, algo que a criança gosta. Olá. Né? Então, ao invés de perguntar simplesmente, e a escola? O que ele gosta na escola? Então joga esta palavra. Né? Boa. Porque aí você vai de uma coisa para outra, mas pensando no que é legal para ele, no que ele curte, no que ele gosta, né? Para a gente também funciona. É muito mais legal a gente encerrar uma coisa que está uma delícia, sabendo que é outra coisa legal que a gente tem pela festa. Claro, claro. E com a gente também funciona essa história de validar os sentimentos, né? É muito bom quando a gente se sente compreendido, quando alguém fala para a gente, eu entendo o que você está sentindo. Na verdade, é mais do que bom, é necessidade do ser humano, né? E veja que no caso das crianças autistas, eu fico pensando, se não tem, dependendo do nível de consciência e compreensão que elas têm sobre elas mesmas, sobre a condição delas, né? Se não tem uma coisa do tipo, eu não sou normal. Então, quando você valida a emoção, quando você valida o sentimento, você está dizendo para ele, isso é normal. Está tudo bem. Você sente como eu sinto, eu também sinto isso. É normal sentir isso. A gente tem, sabe? Então, é legal porque ele vai se sentindo cada vez mais aceito, independente do que ele tem de especificidade, sabe? No sentido de, está tudo bem sentir isso, eu também sinto. Então, não é porque ele, não, você tem que ir sim. Aí ele, pô, sou inadequado, estou fazendo tudo errado, não atendo expectativa da minha mãe, então a autoestima começa a ir toda para o buraco, né? Aí eu tenho todas as questões que eu já tenho que lidar e mais essas que eu estou criando sem querer, sabe? De autoestima fraca, de vínculo fraco, porque eu nunca acerto, eu nunca estou adequada para minha mãe, eu nunca dou uma bola de medo. Pior! Pior! Eu fiquei tão empolgada que saíram até fogos de artifício aqui. Adorei o efeito! Adorei o efeito! Porque realmente, e gente, as pessoas autistas também sentem isso, também ficam chateadas de não atender as expectativas das mães, também querem ver as mães felizes com elas, né? E aí, Isa, sabe o que eu sinto também? Que cada vez que a criança faz um cabo de guerra com a gente, a gente está fazendo com ela como se fosse uma musculação, ela vai ficando mais forte, ela vai pensando em técnicas e em artifícios para conseguir ganhar de nós. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido e a gente acaba depois chamando a criança de manipuladora. Mas quem criou o cenário de manipuladores foram os adultos. Porque se a gente não cria o cenário de cabo de guerra, não tem porquê manipular. Não faz sentido. Então quem cria o ambiente, e aí a gente não está formando, a gente está deformando. Olha que triste. É verdade. Sem querer. Claro que é sem querer. Gente, ninguém faz nada inadequado com a criança porque quer. A gente faz algumas coisas de forma inadequada porque não sabe. Sabe. Querendo acertar. Mas quando a gente cria o cenário de disputa de poder, de ganha-perde, ou seja, eu falo para a criança, agora a gente tem que ir. Se a criança vier, eu ganhei, ela perdeu. Se ela falar, não é, aí você deixa, ela ganhou, eu perdi. Então não é sobre ganhar ou perder. Só que nós fomos, de uma maneira geral na nossa cultura, programados para modalidades relacionais ganha-perde. Sempre alguém vai perder. Porque não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A hora que a gente jogar fora essa estrutura comunicacional de ganha-perde, inclusive com os maridos, parceiro, companheiro, companheira. Qual é isso? No meu curso de ato. Quem tem razão, quem dá a última palavra, quem está certo. Quando a gente... Olha só a loucura. Deixa eu fugir só um cadinho para os maridos, companheiros, parceiro, parceira. Quando a gente vai para esse lugar entre os adultos, a gente entendeu uma coisa. Vamos supor lá sobre a criança que a gente tem autista. Eu entendi uma coisa e o outro ainda não concorda comigo. Aí quando o outro não faz o que eu acredito, eu torço para dar errado. Olha a loucura que a gente entra. Porque eu quero que dê errado para ele ver que tem que fazer como eu estou falando. Então, se eu quero que dê errado, eu quero que meu filho sofra. Olha que loucura. E isso acontece. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então, é sair dessa estrutura. Alguém falou aí da CNV, comunicação não violenta. Tem tudo a ver com isso, tá? É sair dessa estrutura, ganha, perde. Quem tem razão, quem está no controle, quem dá a última palavra. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Maíra. Muitas vezes, nem é mais sobre ir embora ou não ir embora. Muitas vezes a criança está resistindo a não ir embora. Não é nem porque está super legal brincar. É porque ela não se sente. Ela se sente acolhida, respeitada naquilo que ela está sentindo. Naquilo que ela está mostrando. Naquilo que ela está expressando. À medida que você vai acolhendo, aceitando e validando aquilo que a criança traz. Ela tende mais a te acompanhar. A ceder. Porque você entende, porque você valida, porque você está junto. É, estamos juntos, vamos. Na maioria das vezes, quem causa a desregulação da criança somos nós. Porque nós vamos passando por cima de sinais sutis. De pequenos sinais. E vamos insistindo em erros e a criança entra numa zona de desregulação. Sai da zona de conforto, sai da zona de estimulação. Eu divido em três zonas. Zona de conforto, de estimulação e depois a zona de desregulação. E a gente desregula a criança. Aí, quando essa criança está desregulada, a gente quer técnicas para... O que eu posso fazer para manejar esse comportamento? Eu posso ignorar? Eu tenho que ignorar, né? Eu tenho que ignorar e deixar a criança... Não! Olha como é difícil. O que você acha isso? Quando as pessoas me perguntam, Isa, o que eu faço quando a criança me bate? Isa, o que eu faço quando a criança grita? Isa, o que eu faço quando a criança... Tem um chilique. Eu falo, o que você fez antes que ela te bateu? Exato. O que você fez antes que ela deu chilique? O que você fez? A pergunta é para trás, não para frente. Por quê? Se eu te responder para frente, eu posso até achar algumas respostas para frente. Nós podemos falar disso. Mas aí, você vai continuar fazendo o que você fez do mesmo jeito. E ele vai entrar em crise de novo. Por quê? Porque foi o seu jeito. Às vezes, não é nem o quê. É o como. Como você fez. Como você falou. Como você conduziu. Que foi gatilho para a desregulação. Entende? Então, aí eu preciso voltar um pouquinho. Espera aí. A criança está me batendo. A criança está se jogando. A criança está gritando. A criança está... O que eu fiz? Como eu fiz? Para eu não fazer de novo. Porque não é só ir da crise toda vez que entrar. É tentar evitar a crise. Esse é o nosso gol. Nosso meta. Nosso objetivo maior. Não viver de crise em crise. De crise em crise. De crise em crise. Não. A gente quer cada vez espaçar mais. Os momentos de desregulação. Eles vão acontecer. E aí a gente vai saber lidar com eles. Mas a gente precisa fazer esse olhar anterior. Primeiro ou antes? O que eu fiz? Como eu fiz? Que sinais eu ignorei? O que eu não vi? O que eu deixei passar? Que pedidos foram feitos pela criança? E que eu não consegui captar? E aí quando você falou A mágica é a consistência Eu acrescentaria E o estudo E continuar estudando Porque é igual o idioma No começo você sabe falar Oi, tudo bem? Como é que vai? E não sabe contar uma piada Mas você continua estudando Daqui a pouco você conta uma piada E todo mundo ri Você continua estudando Daqui a pouco você dá uma palestra Naquele idioma Né? Então você vai aumentando O domínio daquele idioma Então consistência e estudo Consistência e estudo Não para não Né? Exatamente Exatamente Aí vamos supor que ainda assim Você já fez a análise Entendeu? Mas teve alguma crise Que você não pôde evitar Né? A principal coisa Que a gente precisa dar Para a criança Na hora da crise É razão Sabe assim? Como é que é isso? Como é que é isso? É razão, né? A criança tá lá Você quer muito isso? É porque você não gostou disso Tá certo? Não razão Razão para o comportamento Disruptivo Não razão para a destruição Pra jogar as coisas Pra se jogar Pra se agredir Pra te agredir Não razão para isso Razão para o sentir Você tá muito nervoso Você tá com muita raiva Eu também fico às vezes Quando alguma coisa assim acontece Eu também não gosto De ser contrariada Eu também Tem razão Porque muitas vezes Quando a criança já desregulou Ela foi tentando te mostrar Que não tava bom De vários jeitos Até que ela explodiu Então quando você mostra Tá bom Eu entendi Eu entendi Você tem razão Às vezes Quando a criança se machuca A gente pega um gelinho pedagógico Você sabe que não precisa do gelo Mas quando você pega o gelinho A criança entende Ela me ouviu Ela me viu Ela entendeu que tá doendo Ela fez alguma coisa por mim Então quantas vezes você dá um beijinho Ou pega um gelinho Que você sabe que não precisa E que não tem efeito nenhum Efetivamente É um efeito emocional É um efeito na parte invisível do ser Né? É um Olha, tamo junto Você tem razão Ai, vamos dar um cuidado aqui Né? Machucou Sabe? E não precisa exagerar Olha o equilíbrio, tá? Porque tem gente que vai pro exagero Aí, ai, você tem razão E a criança não sai da crise Porque tem razão Fica lá Não Não Né? Você tem razão Ok Agora vamos sair daqui Agora o que a gente pode fazer Pra ficar melhor? Geralmente quebras de estado Funcionam muito Né? Levar a criança pra alguma outra coisa Que desperte o seu interesse Né? Levar a criança pra algum outro pensamento Que faça sentido Alguma coisa que ela goste muito E que ela consiga respirar E quebrar o estado Que é aquele, né? Pensamento repetitivo Aquela emoção forte Quando você consegue puxar Pra um outro estado Pra uma outra coisa Que chame muito a sua atenção Pode ser uma forma de sair dali Beijo 3 To 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 Legenda Adriana Zanotto